Bom dia pessoal, meu nome é Tomás, só apresentar um pouquinho, eu sou formado por Ciência da Computação, Universidade Católica daqui de Brasília, moro em Brasília praticamente a minha vida inteira, né, vim novo de Manaus, minha família é do Rio, nasci em Manaus por acaso, me formei em 2008 na Católica e desde então, quase todo esse tempo eu trabalhei com Python, então aí são cinco anos, né, já assim de desenvolvimento e em cinco anos tinha um professor meu que dizia que você aprende uma linguagem e você leva cinco anos, aí você aprendeu a linguagem, para você se tornar bom nela são uns dez anos. Então assim, eu já aprendi Python, cinco anos, e nesses cinco anos que eu aprendi Python, eu passei por grandes momentos de descobertas, nossa, olha que legal isso aqui, olha que legal isso aqui, e que assim, Python, ela é uma linguagem, eu acho que todo mundo aqui que sabe ou que está aprendendo Python já percebeu, Python é uma linguagem que ela é simples, ela é direta, ela é, vamos dizer assim, humana, você consegue rapidinho entender a sintaxe dela e sair do outro lado. Só que ao mesmo tempo, ela tem alguns recursos interessantes que não são assim tão claros, então, da mesma forma que eu levei um tempo para processar e aprender esses recursos interessantes, eu queria então fazer com que desse essa luz para as pessoas. Então assim, minha ideia não é entrar muito a fundo em detalhes técnicos da linguagem, é só mesmo trazer e mostrar alguns recursos bacanas. A palestra é basicamente, a gente tem 40 minutos, então 40 minutos não dá para dizer tanta coisa assim. Então, basicamente, eu vou falar de decorator, generator, dando tempo, eu falo de outras dicas, e durante o decorrer também vou apresentar algumas coisas. Então, vocês estão convidados a colaborar. Enquanto eu estiver falando. Bom, primeiro eu vou falar de decorator. Eu não fiz um slide explicando cada coisa, é uma coisa bem direta, porque eu acho mais legal essas coisas a gente ver acontecendo. Então, decorator, basicamente, é um recurso que você consegue alterar as características de um método ou uma função, seja de entrada ou de saída. Então, você consegue, através de uma outra função, que modifica uma outra. Vamos ver isso na prática. Eu acho melhor mandar clonar esses monitores. Acho que vai ficar mais fácil para eu ver e vocês verem. Aplicar. Pronto. Assim fica mais fácil. Tá. Bom, é... No slide, eu coloquei um... um contextualizando. Deixa eu abrir o slide aqui. Apresentação. Como é que faz para ver esse slide? Fico programando Python, esqueço de mexer com como é que mexe nesses programas. Ah, foi. Então, contextualizando. Dentro de um projeto, temos algumas funções que estão causando problemas. Como podemos fazer um mecanismo para registrar a entrada e a saída de todos os métodos? Claro que, tipo, esse contextualizando, que eu vou ter em cada passo, não significa que é o único motivo que você poderia usar esse recurso. É um dos motivos que você pode usar esse recurso. Não necessariamente é o melhor para você usar, mas é só mesmo para dar um background, para a gente ter uma ideia de como é que é esses decoreitos. Vamos ver aqui um programa que faz as quatro operações básicas. Um troço bem simples. Vamos escrever aqui. Um troço bem simples. Oi. Pronto. Acho que é melhor isso aqui. Vamos fazer um programinha simples aqui. Soma, número 1, número 2. Retorna a soma do número 1 mais o número 2. Vamos fazer as quatro, não. Vamos fazer só duas, senão vai ficar muito tempo escrevendo coisa aqui. Subtração, número 1, número 2. Nú 1 menos número 2. Beleza. Fiz um programinha aqui, duas funções, né? Que faz soma de dois números e outra faz subtração de dois números. Terminal. Vou chamar o Python. Vocês conhecem o IPython? Quem não conhece o IPython? O IPython é um Python que já vem com muito recurso. Vem com coach completion, vem com corzinhas, vem com ajudas para você colar coisas da área de transferência. Vários recursos interessantes. Então, eu recomendo, todo mundo, instala o IPython. É Python com o I na frente. Quem está no Debian da vida, só dá uma ptget install IPython que ele vai. Então, vamos carregar nossas funções aqui. Como é o nome do arquivo que eu dei? Palestra. Palestra. Import asterístico. Beleza. Então, vamos testar o nosso programa. Somou um, dois. Deu três, não é? Aí, esse out, você vê no IPython, ele mostra aqui. Essa foi a saída da função. Então, toda a saída da função fica nesse vermelhinho aqui, out. E vamos fazer subtração. Um, dois, menos um. Bacana. Agora, vamos dizer que nesse nosso sistema estivesse com algum problema. Vamos imaginar que fosse um sistema mais complexo. E que eu precisasse ver, registrar, por exemplo, quais os valores o usuário passou de entrada nas funções, qual o valor que saiu, qual função fosse chamada, e guardasse isso num log da vida, num arquivo, ou numa saída de tela qualquer. Então, vamos começar, então, do começo. Um dos recursos interessantes que tem no Python, e pouca gente sabe, a gente pode ter uma função que contém outra função. Vou colocar aqui o print, oi. E aqui dentro, a gente chama essa outra função. Se a gente chamar aqui função, o que ele fez? Ele abriu essa função, criou essa função outra aqui dentro desse contexto, imprimiu o oi, e aí eu chamei essa função que foi lá e imprimiu o oi. Então, você pode ter uma função dentro de uma função. Você pode, inclusive, passar função por argumento, por exemplo. Vamos repetir aquela nossa função. Vamos ver que, ao invés de eu declarar aqui dentro, a gente recebesse uma função por argumento. Outra. E aqui a gente pudesse chamar essa função já com alguns valores. Vamos dizer que a gente vai usar as de soma e subtração, a gente já usa aqui, por exemplo, 3 em 1. E aí, vamos fazer um print, né? Do resultado dessa função. Print. Certo? Vamos chamar aqui, ó, função, e vamos passar a nossa outra função lá, de soma. O que ele vai fazer? Ele vai executar soma de 3 mais 1. Se eu passar, por exemplo, subtração, Beleza, funcionou. Então, eu recebo uma função de argumento. Isso aí também poderia ser um método, poderia ser qualquer coisa. E eu executo essa função. Pô, bacana. Então, eu posso receber de argumento, eu posso imprimir. Será que eu posso retornar também? Vamos testar? Que tal que ao invés da gente printar só uma função, a gente... Vamos voltar para aquela primeira, que eu acho que fica mais claro para entender. Aquela primeira função que a gente fez. Ao invés da gente executar a outra aqui, a gente retornasse outra. Função, vamos chamar. Olha aqui o que ele retornou. Retornou a função. Eu posso atribuir isso a uma variável. E se eu executar, eu vou executar aquela função interna. Outra aqui dentro. Então, beleza. Então, você pode ir no Python fazer todo esse trabalho. Passar uma função para aqui, para lá, atribuir com uma variável. Pô, legal. Então, o que acontece se a gente fizer uma função da seguinte forma? Olha a minha ideia. Vamos criar aqui. A gente quer criar uma função que faça um log. Vamos criar uma função de log que recebe uma função. Certo? Então, a gente vai criar aqui uma outra função que vai fazer o log. outra função. É, pode ser esse nome mesmo. Que vai receber aqui os mesmos argumentos da nossa função original. Dentro dessa nossa nova função, a gente pega e faz um print. Que a gente quer saber o log. A gente faz o print dos argumentos que estão sendo passados. E aí, a gente pega e chama aquela nossa função que foi passada por argumento. por exemplo, função num1, num2. E aí, vamos pegar e imprimir o resultado desta função também. Só que, pensando bem, a gente quer que essa nossa função tenha o mesmo comportamento. Então, que tal a gente pegar o resultado e armazenar em uma variável, imprimir esse resultado e retornar. E aí, o que eu faço? Eu retorno nessa minha função log a minha outra função que eu acabei de criar. Opa! Valeu. Bom, não sei se vocês já conseguiram ver o mesmo que eu mostrei aqui. Qual que é a minha ideia? Ô, se eu pego uma função, recebo de argumento aqui. Aqui eu chamo essa função de argumento, faço o que ela tem que fazer e faço umas coisas a esse. Retorno essa outra. O que será que acontece se a gente fizer assim? Log soma e aí a gente faz soma igual a log soma. Soma vai deixar de ser soma, vai passar a ser log soma. O que é log soma? É uma outra função que vai chamar a soma. Veja bem, recebi a soma aqui. Essa outra função vai funcionar como a soma que vai chamar a soma dentro, só que vai fazer os prints. Será que funciona? Vamos fazer o teste? Subtração é igual a log de subtração. Vamos testar? saindo aqui. Vamos importar novamente. Beleza? Vamos testar agora a nossa soma? 1,2. Ó! Ela imprimiu a entrada, imprimiu a saída e aqui no alt vermelhinho, que o IPython mostra que é a saída, retornou 3. A função soma continuou tendo as mesmas características que ela tinha e adquiriu novas características. Mas aí você falou assim, pô, mas eu não sei qual que é essa função. Porque se eu vou mais a nessa num log, qual foi a função que foi chamada? Aí tem um recurso interessante. Por quê? Toda função tem um atributo chamado name. Qual que é o name dessa função soma? Outra função. Porque essa função soma é o nome dela é outra função. Foi a que eu retornei aqui e substituí. Correto? Então, se eu quiser, eu posso imprimir aqui junto de num 1 e num 2 a função ponto underline, underline, name, underline, underline. E aí eu vou ter o nome da função e o retorno dela. Vamos salvar. Vamos testar agora se a gente vai saber a nossa função. Beleza? Oprimir o nome da função aqui, soma os argumentos de entrada 1 e 2 e o de saída 3. Olha, eu não sei dizer se já existia desse jeito antes. eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não posso afirmar porque eu talvez eu nem programasse Python nessa época. Quando eu comecei a programar, quando eu aprendi, já existia. Então, beleza. Bacana. Só que se a gente pegar e ficar chamando isso aqui, não é uma estrutura tão legal. o que a galera fez? Bom, vamos jogar isso lá para cima, né? Não é? E vamos colocar aqui. Bom, assim já ficou um pouquinho mais organizado, né? Vamos ver que esse nosso log inclusive tivesse uma outra classe, fugiu o nome, outro arquivo e a gente importasse ele aqui e poderíamos fazer assim. Ficou mais limpo, porém ainda não é tão legal. Sabendo que esse recurso é legal, criaram, né? O parter que ele falou, que é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Se a gente vier aqui e colocar um arroba log em cima, você faz a mesma coisa e seu código fica bonito e sua função decorada. Acabamos de criar um decorator. Vamos testar para ver se é verdade, se esse decorator funciona? Vamos lá. Aqui. Vamos chamar a nossa soma, vamos chamar a nossa subtração. Subtração e voilá. Belezinha. Bacana. Então a gente acabou de criar um decorator. Decorator nada mais é que uma função que recebe uma função de argumento, que é a função que ele está decorando, faz o que ele quiser e ele tem que retornar uma outra função, que vai ser a que vai substituir a que você está chamando. Deu para entender? Beleza, decorator? Então, tá. Não sei se vocês já viram, tem alguns decorators que têm argumentos. Não nesse caso do log, mas você poderia passar... Vamos botar nesse log. Sei lá, uma mensagem extra que você queira imprimir junto. Teste. Como a gente faz isso? Se o decorator já faz toda aquela atribuição? É simples. Esse arroba, ele é o arroba do log. Se eu estou chamando uma coisa, ele vai executar isso aqui e decorar. Se a gente fizer uma outra função que recebe os argumentos que você passa aqui, certo? E retorna o decorator, ele vai decorar essa função. Como é que fica isso na prática? É só fazer assim. assim, ó. def. log. E aqui eu posso mudar para um log inner. A gente identifica esse bloco aqui. A gente coloca aqui embaixo. Return. Log. Inner. e aqui a gente pode receber que é texto. E aqui dentro a gente pode fazer um print texto, função, vírgula, não. Então você tem uma função que recebe um argumento que seria essa aqui. log. Vamos separar ele do arroba para ficar claro. esse log.tash vai retornar aquele decorator que a gente tinha criado, que é uma função que retorna uma outra função. Ficou um pouco confuso? Principalmente se você pegar a primeira vez que vai ver decorator. Já vê um decorator nessa estrutura, você fala, não, essa parada não é de Deus, não. Não quero mexer nisso aqui, não. Isso é coisa de louco. Uma função, tem outra função que chama outra. Mas quando você vai passo a passo, você entende. Por quê? Porque eu vou ter o log.tash que vai retornar o decorator, que é uma função que retorna uma função. Vamos fazer o teste para ver se isso funciona? Aonde? Aqui. Pô. É bom desse jeito que eu quase nunca faço erro, né? A galera já corrigi antes de executar. Vamos lá? Vamos fazer o teste aqui. Pô, deu certo. Ele incluiu aquela mensagenzinha do meu decorator que eu passei como argumento. Então, já conseguimos fazer decorator com argumento que nada mais é uma função que retorna um decorator e o decorator que é o quê? Uma função que retorna uma outra função. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre decorator? Fala. Não. 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 Quando eu defino a função que vai ser o decorator eu não preciso passar eu não preciso na definição dela passar os argumentos que a função não está dentro. Não. Os argumentos da função que está dentro vão ser passados quando você executar aquela função. O que o decorator faz? Ele faz aquele processo que eu mostrei. Ele pega uma determinada função certo? Recebe ela como argumento e retorna uma outra função. e essa outra função faz a chamada da primeira. Vamos ver aqui. Está aqui. É porque eu retorno essa função aqui dentro que eu já defini no 1 e no 2. Está vendo? Ela já sabe. Mas se fosse se você quisesse fazer um decorator que funcionasse para qualquer função seria tipo isso. Porque aqui eu defini na mão. A outra função que vai substituir também recebe no 1 e no 2. Mas se você quisesse por acaso um decorator mais genérico aí você pode usar a duplinha args e kwargs. Todo mundo conhece args e kwargs? Então, é a mesma coisa. Eu poderia substituir aqui o no 1 e no 1 e no 2 por asterisco cadê o asterisco? Asterisco args asterisco asterisco kwargs. E aqui ao invés de chamar no 1 e no 1 e no 2 mandava a mesma coisa. Args asterisco asterisco kwargs. E aí fica a... Bom, aqui também não teria no 1 e no 2. Teria args e kwargs. Beleza? A diferença agora é que não tem no 1 e no 2. Quem chama a função decorada que seria essa outra função que vai passar a ser chamada no lugar da soma você for ver aqui aqui no soma se eu pegar o name dela essa função não é a soma é a outra função. A função que está dentro dela é que é a soma. A função que ela vai chamar lá dentro é a soma. Então, o que ela vai fazer quando eu executo o soma aqui? Soma 1 Eita, apertei print screen. O que acontece quando eu executo o soma aqui? 1,2 Ele vai vir aqui vai executar essa função aqui o que é essa função aqui? Vai imprimir esse texto de cá vai chamar pegar o name dessa função que foi quando decorou aqui o arroba indicou aqui certo? Vai imprimir nesse caso aqui que não é o mesmo que está executando mas é mais ou menos a mesma coisa vai imprimir os argumentos que ela recebeu vai executar a função que foi decorada aqui que é a soma original certo? Vai executar ela aqui dentro vai pegar o resultado imprimir e vai retornar então os argumentos é natural porque o que uma função tem a outra tem ficou claro agora? Mais alguma dúvida sobre decoreita? nessa aqui? Funciona normal só que aí você tem que passar um outro argumento aqui é uma função normal você está fazendo uma função que retorna o decorator entendeu? é como se eu fizesse assim seria a mesma coisa que eu fizesse assim outro log é igual a log teste e eu fizesse assim outro log é a mesmíssima coisa quantidade de argumento que tem log é independente pode ter um pode ter n pode ter argumento nomeado sem ser nomeado o que a função log faz é retornar um decorator como o decorator a função dele é retornar uma outra função o decorator então só recebe um parâmetro que é a função isso não é como acontece no objeto e o self está implícito lá não ele não é implícito ele recebe ele recebe um argumento que é a função que ele está decorando e só se você quer botar mais de um aí você usa essa tática que é na verdade né ele não é um decorator é não é exatamente é um decorator é um decorator com argumentos que funciona dessa forma tanto que se você quiser misturar decorator com argumento e sem argumento você tem que tomar os devidos cuidados porque se você colocar só arroba log sem se eu quisesse fazer por exemplo esse texto opcional por exemplo um default aqui e eu quisesse usar esse decorator log aqui diretamente eu não poderia fazer assim arroba log porque daria erro porque não funcionaria como eu queria eu teria que fazer o call porque repetindo a lógica anterior separada é como se eu fizesse isso aqui outro log e recebe log vazio se eu quiser que as duas sintaxes funcionam tanto se eu quiser continuar funcionando assim sem chamar nada com log aí eu teria que fazer toda uma logística eu verificaria pô meus argumentos estão em branco se estão já retorna já faz o decorator direto e retorna a função do decorator não não é eu quero é é é passar argumento o cara o cara passa o argumento então vamos retornar agora um um o a função que faz o decorator deu pra entender? ah o que eu fiz aqui? você colocando esse valor padrão aí você não pode ali nesse arroba de baixo tá errado seria o do log né é isso é porque eu tava mostrando outra coisa se eu quisesse botar assim seria assim né aí nesse decorator você não poderia colocar só log já que tem valor padrão né é eu não poderia colocar só log nessa sintaxe dessa forma eu teria que colocar assim entendeu? aí ele funcionaria mais alguma dúvida sobre decorators? peraí 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 tem dois falando é você primeiro ali é é é a mesma né eu não eu não vou entrar porque mas na verdade é eu posso até no final mas a questão que eu quis explicar o decoreto é exatamente na ideia de como ele foi como ele é concebido como ele funciona você pode usar o class né você na classe tem o método call então quando você está fazendo assim a classe você chamar ela ela é o call e dá pra fazer exatamente a mesma coisa o decoreto com classe no final eu posso passar até meu github tem lá uma coisa que eu fiz mais pra brincar mesmo é uma classe de cache que é um decoreto que ele além de ser em classe ele ainda tem esse recurso de que se você chamar sem parentes ele faz a inteligência pra retornar o decoreto original então é bem bacana no final posso passar pra vocês e aí vocês se aprofundam na questão do decoreto usar a classe pra decoreto é uma boa prática então seria diminuir a sensibilidade das classes e usar a decoreto de classe no lugar seria essa o padrão parte ou mais comportamento você vai funcionar eu acho que depende do seu projeto do seu código se eu tiver duas opções fazer uma extensão da classe ou usar um decoreto nessa classe depende de cada caso o decoreto é quando você não é exatamente uma herança é uma modificação por exemplo você tem um mecanismo de autenticação aí você quer considerar que determinados métodos são privados aí você pode criar um decoreto pra isso indicando ó esse método é privado você não precisa não é necessariamente uma herança nesse caso você tem um decoreto seria um arroba alguma coisa é exatamente exatamente é uma coisa mais lateral nada é pode ser uma coisa a ideia é ser mais genérico do que a questão somente de herança que você fala se você tem a opção de colocar no alóio para o mixin e no decoreto qual das duas a comunidade pai como diz que é melhor eu acho que o que você está me falando quando você fala em herança você está continuando a trabalhar com as características daquela classe resolvendo aquele problema que você está resolvendo o decoreto seria um problema mais genérico logo sua classe não é de logo sua classe é de conta ele tem vários mixins se eu quisesse substituir o mixin o comportamento mixin por um decoreto é uma boa prática ou é no caso eu acho que não acho que você continua o seu comportamento orientado ao objeto isso daí é bastante explicado quando a gente vê a orientação aspecto porque ele fala para separar os concernes separar a responsabilidade de cada um então você normalmente vai decorar alguma funcionalidade de logo de alguma outra coisa que não tem a ver com sua regra e seu negócio você deixa um negócio muito mais lindo e tem as partes que são úteis que você vai precisar e as separadas e daí na orientação aspecto ele é bem isso mesmo é a separação das responsabilidades e o decoreto tanto que é é isso é ao ver do pai você não tem um arco você passa um arco que ele identifica os pontos e já coloca aquilo você teria que colocar um nome e aí o decoreto você colocando onde você quer que ele faça legal bacana beleza mais alguém tem alguma dúvida do decoreto legal bacana vamos lá vamos agora generator bom generator é é é uma coisa assim foi engraçado como eu conheci generator tava já trabalhava na liberium na época e aí eu fui e aí eu fui nos correios eu lembro acho que era nos correios não lembro qual que era o cliente não enfim tinha um código plone lá e o código tava bem ruim sabe tava bem ruim o código e assim eu fui ah vamos tentar arrumar isso aqui melhorar tinha muita coisa usada assim sabe feito por pessoas que não conheciam muito plone tal fez pra resolver o problema na hora que aí ficava aquele meio macarrônico assim fui lá resolvendo mas o problema é que isso tinha sido uma pessoa que teve que resolver um problema mas outra parte do corte é sido feita por um bom programador e aí eu vi uma sintaxe que era um y eld e aí eu fiquei olhando assim o que que é isso e aí eu fui estudar sobre e foi aí que eu conheci generator eu sei que quando eu li eu não entendi nada eu só entendi quando eu realmente meti a mão na brasa então generator são funções que se comportam como iterator iterator é tudo aquilo que você pode usar em um for não é a explicação vamos dizer mais correta mas a explicação mais clara iterator é tudo aquilo que você pode usar num for pode ser uma lista uma tupla pode ser um generator o que que é um generator é uma função que se comporta como um for vamos contextualizar é um probleminha simples você tem uma função que faz o fizzbus sei quem conhece aqui fizzbus a galera participa de dois fizzbus é se eu não me engano é um código que você tem que conforme o número que passa se for um número múltiplo de 3 retorna fizz se for número de 5 você retorna bus se for 3 e 5 ao mesmo tempo você retorna fizzbus e se for outra coisa retorna o número agora vamos lá você tem uma função que faz o fizzbus e recebe de argumento o primeiro e último número e retorna uma lista com o resultado do fizzbus depois você deve imprimir cada valor na tela um por linha bom vamos escrever esse código vamos lá def fizzbus você vai receber como é que é o primeiro e último número né tá primeiro último certo aí como é que a gente faz a gente cria uma lista vazia a gente faz um for né for x in range primeiro vírgula último mais um e aí a gente vai ret é uma string vazia aí eu boto se ret for mod 3 for igual a 0 então ou ret não x né x ret mais igual a fizz if x mod 5 é igual a 0 ret mais igual a bus é enfim ret for vazio né não é nem fiz e nem bus então ret é se torna então o str de x beleza daí a gente pega lista.append ret certo e depois return lista tranquilo é não tem muito segredo for é num in lista agora a gente vai imprimir certo opa num lista não num in fiz bus deixa eu ver aqui fiz bus deixa eu só ver uma coisa aqui vamos botar aqui botar um número bem grande aqui 1,2,3,4,5,6,7 eu vi com 7 ficou um resultado legal vamos dar um print no num ah é o primeiro né 1 isso podia ser um default né tipo mas tudo bem é vamos executar esse cara python palestra.py ó ele tá gerando a função pensando agora eu acho que 4 milhões foi rápido porque meu computador tinha 16 gigas de RAM um Core i5 e esse aqui é só um demorou demais bom foi você viu que ele ficou um tempo pensando e depois retornou porque é isso que o nosso código faz dá um ctrl c né ninguém merece ver tudo essa porcaria é funciona acredita é aqui é uma situação interessante da gente usar um generator a gente vai ganhar desempenho nesse caso aqui eu queria que ganhasse que eu fiz uns testes em casa mas não ganhou porque pro python isso é muito simples então não vai ter um overhead pro fato de eu criar uma lista com 4 40 milhões sei lá números mas a resposta é muito mais instantânea se a gente ao invés de executar todo esse for aqui e depois executar esse for a gente executasse apenas um for que fizesse as duas coisas como é que a gente pode fazer isso? a gente usa aqui o conceito do generator a gente não vai fazer lista aqui a gente não vai ter retorno nesta função mas a gente vai pegar aqui aonde você acrescentaria o elemento e aí vai fazer um yeld que faz a mesma coisa só que com o generator vamos ver isso mais claro no ipython aqui como é que esse yeld se comporta vamos lá vamos criar aqui uma função def função vamos botar y e eld rodei a primeira vez y e eld rodei a segunda vez y e eld rodei mais uma vez tá bom se eu rodar essa função o que ele vai retornar pra mim? ele retorna um generator a função faz isso retorna um generator vamos armazenar esse generator numa variável gen é igual a função certo? tá aqui o nosso generator vamos iterar sobre esse cara for x em gen vamos botar print rodei e x é vírgula x olha a primeira vez que ele iterou o que ele fez? ele executou essa função até encontrar o y e eld quando ele encontrou ele retorna esse cara e para aqui ele para o código da função aqui e retorna executa toda a função do coisa e quando ele for iterar a segunda vez desse generator ele vai fazer o que? começar a rodar de novo até o segundo y e eld que já vem logo em seguida então ele vai retornar isso aqui quando iterar a terceira vez ele vai retornar isso aqui ficou claro? beleza? então fazendo isso a cada vez que esse for for rodar ele vai fazer o que? ele vai retornar o valor para cada iteração então quando ele fizesse essa chamada aqui ao invés de ele executar uma função ele vai retornar um generator cada vez que iterar ele vai rodar o código até o próximo y e eld e vai parar assim que a função terminar nisso a gente vai ganhar aquele tempo de espera que a gente teve no início vamos lá viu? ele executou na hora porque quando um for vai executar o outro já vai executando então os dois for ao invés de eu ficar com o for depois o outro for que vai ter basicamente na mesma coisa a gente executa os dois ao mesmo tempo beleza? e isso é o generator tenho agora aproveitando um pouquinho esse espaço vocês já ouviram falar de list comprehension? quem aqui conhece list comprehension? então temos o list comprehension é um list comprehension estúpido que ele vai fazer a mesma coisa mas vamos só para ter uma ideia é boa ideia x in range 10 e a gente bota x ao quadrado aqui pronto é assim né ao quadrado? isso ele retorna uma lista também que aí a gente vai acabar gerando duas listas apesar de ser rápido às vezes essa sua às vezes aqui você chama uma função que pode ser um um pouco lenta que pode atrapalhar nessa um pouco nessa resposta se você só trocar esse cochete por parênteses você tem um generator 2.4 beleza? então tem list comprehension é beleza? então uma coisa bacana aí para já pode ser não necessariamente vai ficar mais rápido entendeu? às vezes a pessoa tem a impressão que vai deixar tudo mais rápido bota tudo de generator não é mas dependendo daquele caso específico dependendo da forma como você quer que a resposta aconteça pode ser muito útil como o tempo acabou sabia que não ia conseguir falar tudo em meia hora eu já vou direto para o último no site senão vou poder falar das outras coisas legais que tem só se fosse mais demorado então F5 obrigado estou atrás de novas propostas de emprego minha empresa vai acabar o contrato final do ano então se alguém for de alguma empresa está afim de contratar um programador Python estou estou à procura estou do outro lado então obrigado aí pessoal valeu aplausos Obrigada.